Eu já tinha tido fantasias quando era mais novo, mas foi por causa da internet que eu definitivamente descobri isso do outro lado, porque eu tinha olhado para a água de saia que fosse, mas quando eu tomei em coragem, marquei meu primeiro encontro e eu não parei em margem, sabe quando você acha uma presta em uma empresa? Pois é, cara, eu amo minha esposa, pelo amor de Deus eu nunca vou deixar faltar nada para ela, muito menos como um filho negativo, ele tem 4 anos, lindo moleque, bom, minha esposa não sabe, o que eu acho que precisa saber, você faz, é a fase cara, com quem ela se faz, além do mais todo mundo sabe que essa coisa do homem ter sexo, fã do casamento, é geneticamente explicado, é instinto mesmo, sem contar que na internet tudo é muito sigiloso, discreto, agora, fazer essa parada que nem esses babacas que tem por aí, meu irmão, que ficam humilhando as esposas, se deixando ser invisto, todo mundo comentando, eu não acho isso, com o perdão da palavra, muito escroto, meu irmão, eu faço o seguinte, se um cara for moritinho, eu marco com ele no centro da cidade, lá em Japão, partir para o motel, acabou, 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 acabou Sicanagem